A questão número 3 tem aqui uma função do segundo grau dada por essa forma onde C é um número real. Cujo gráfico no plano cartesiano é uma parábola. Claro, é uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E por sinal, concavidade voltada para cima, que o coeficiente de segundo grau é positivo. Aí a pergunta que ele faz, variando-se os valores de C, então C não vai ser um número fixo, ele vai poder variar. Quer dizer, para todos os valores reais, seriam os valores que o C vai assumir. Então, variando-se os valores de C, os vértices das parábolas obtidas pertencem à reta de equação. Fica fácil de ver que isso aqui vai dar uma reta vertical, mas vamos fazer aqui de um jeito mais simplificado. Olha só. Eu vou pegar um gráfico específico aqui com C igual a zero. Se a gente tiver C igual a zero, a nossa função é reduzida a isso aqui. Uma função do segundo grau, x2 mais 3x. Quem é o vértice dessa parábola aqui? Se a gente tiver isso, f de x é x2 mais 3x, o vértice a gente vai obter assim. O x do vértice é menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a vai ficar menos 3 sobre 2. Vai ficar menos 3 meios. E o y do vértice? Bom, tem dois caminhos aqui normalmente. Ou você usa a formulinha que é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a é a fórmula que te dá o y do vértice. A ordenada do vértice. Ou então, você calcula o f do x do vértice. Quer dizer, você vai fazer aqui f de menos 3 meios. Então, isso aqui vai ficar menos 3 meios ao quadrado, mais 3 vezes menos 3 meios. Aí você calcula isso. Mas eu não vou calcular não, de propósito. Eu vou apenas usar isso aqui. Essa primeira parábola que a gente exemplificou aqui, ela tem concavidade para cima, está certo? Ela tem raízes zero e menos 3. Então, zero e menos 3. Então, ela vai passar por esse ponto e por esse ponto, com concavidade voltada para cima. Olha aqui. Aqui a gente tem a abscissa do vértice, menos 3 meios, que é a média aritmética das raízes. Então, essa parábola está assim. Essa primeira parábola, com c igual a zero, assim, né? E o vértice está aqui. Aqui é menos 3 meios e aqui é um y que eu não calculei. De propósito, mas se eu fizer a conta, é uma conta fácil. Tá, agora você pega isso aqui e soma c. C é um número qualquer que poderá variar. Um número positivo ou um negativo. Se você somar um valor de c positivo, o que vai acontecer com o vértice? Você vai ter o vértice mais para cima. Ou mais para cima, ou mais para cima ainda, ou mais para cima. Quer dizer, é ao longo dessa reta. E se você colocar aqui para o c um valor negativo, você vai ter um c mais para baixo, ou mais para baixo. Então, variando todos os valores possíveis de c, de menos infinito a mais infinito, os vértices vão descrever essa reta aqui. Uma reta vertical de equação x igual a menos 3 meios. Então, x é igual a menos 3 meios. É a equação da reta vertical descrita pelo vértice invariável. Então, entre as opções dadas, a resposta correta é a letra B de Bravo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho